Recife, em Pernambuco, terra de Luiz Gonzaga, do Baião, do Frevo. E para a Copa do Mundo, foram feitas diversas melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana da cidade. Veja na reportagem de Daniela Almeida. A capital mais antiga do Brasil, Recife, já tem no nome da principal praia a promessa de boa viagem para quem desembarca na cidade. O lugar atrai turistas de todo o mundo, pelos arrecifes e formação de piscinas naturais. Frevo. Patrimônio cultural e material da humanidade desde 2012. Neste prédio tombado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no bairro do Recife Antigo, o Passo do Frevo funciona como o Quartel General do Ritmo. O projeto tem, entre outros, o patrocínio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nesta sala, os visitantes podem acompanhar a linha do tempo do frevo, que começa em 1900 e termina em 2013. Aqui, os livros, os relógios no chão e até este marcapasso, são uma referência de um tempo que não para. E quem sentir falta de alguma informação, pode preencher com giz as paredes e contar a relação que tem com o frevo. E o Museu Cais do Sertão remonta cenas da região mais seca do estado e faz homenagens ao Rio São Francisco e ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. Quando oiei a terra ardendo, com a fogueira de São João. Resultado de investimentos de 97 milhões de reais do Ministério da Cultura e do Governo Estadual. O objetivo desse equipamento é promover essa cultura para públicos que ainda não a conhecem, mostrar o sertão naquilo que ele tem de positivo. A gente normalmente está acostumado a ver o sertão como uma terra devastada, e pelo contrário, há muita força, muito empenho, muito empreendedorismo e muita cultura lá. É um espaço, portanto, que serve não só à cultura, mas ele vai servir também à economia criativa. Outro ponto turístico de Recife que vai atrair atenções durante a Copa é a Arena Pernambuco, inaugurada há pouco mais de um ano. Com arquitetura moderna, o estádio contou com financiamento federal de 400 milhões de reais e tem capacidade para até 46 mil pessoas. E a Copa vai deixar aos moradores de Recife e da região metropolitana melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana. A começar pelo novo terminal marítimo de passageiros do Porto de Recife. A estrutura, semelhante à de um aeroporto, está preparada para o maior fluxo da temporada de cruzeiros, programado para o Mundial de Futebol. Para a construção do terminal, os investimentos chegaram a 28 milhões 750 mil reais, dos quais mais de 21 milhões são recursos federais. O terminal Cosme Damião de metrô acaba de ser entregue. Ele é o mais próximo da Arena Pernambuco, a cerca de 2,5 km de distância. E para desafogar o tráfego dos recifenses, as obras da Via Mangue foram concluídas para a Copa do Mundo de 2014. A Via Expressa é considerada a maior obra viária das últimas décadas da capital pernambucana. E o projeto contempla ainda ações de saneamento, urbanização e habitação, com investimentos de 555 milhões de reais. A construção das autopistas somente foi possível com a transferência, três anos antes, das famílias que viviam em condições precárias, em casas de palafita, acima das águas do Mangue. As comunidades moram hoje em apartamentos de dois quartos de novos conjuntos habitacionais. Agora, mora onde? Eu moro em Boa Viagem. Onde? Lá no residencial Boa Viagem. Ficou um negócio mais visível, assim, do ponto de vista social. Lá a gente não tem o conforto que nós temos aqui. O meu sonho toda a vida foi isso aqui. Eu sempre sonharia morar num apartamento. Longe dos gramados oficiais, o futebol é vivido com intensidade na periferia de Recife. Em campos de várzea, como este, a 30 quilômetros do centro da cidade, jovens buscam na ponta do pé o reconhecimento para conseguir jogar em um time grande. E o projeto municipal Bom de Bola tem ajudado a descobrir talentos, que agora batalham por uma vaga na categoria de base. Leandro, de 18 anos, foi revelado na edição de 2013 do Bom de Bola. Sob os olhos atentos dos pais, ele coleciona medalhas e troféus. E mesmo em início de carreira, na posição de meia-direita, pensa grande. Quem vai dizer que Leandro não tem chances no país do futebol?